Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Já fica aí meu abraço e o meu bom final de semana para você. Hoje, manhã de sábado, estamos aqui com aquela shadow em que utilizamos aquele recurso técnico, também conhecido como gambiarra, para prender o guidão, para a gente conseguir movimentar a moto no local do resgate, poder carregar. Cheguei aqui na oficina do Edu, trouxe para cá, o cliente pediu aí alguém que pudesse fazer para ele. Eu vou deixar a moto aqui, o Edu vai fazer e quando estiver pronto o cliente vem de Campinas buscar. Valeu? Então tá aí pessoal, recurso técnico, a oficina do Edu tá ali, vai fazer esse serviço aqui para o nosso cliente e daqui a gente partiu que tem mais uma moto aguardando a gente agora sábado de manhã. Aí a sitcom que eu trouxe para cá ontem, ela já tá pronta, essa a gente resgatou na quinta-feira à noite, fez o pernoite na base, aí ontem o Edu já pôs ela para funcionar, tá pronta, só falta o cliente vir buscar. O Edu é um parceiro nosso aqui na Pirituba, é uma oficina pequena, ele trabalha sozinho, mas é um cara bem dedicado, então a gente traz e já avisa para o cliente, olha, se tiver muita pressa às vezes não acontece, mas aí no caso, a criança assiste quando deu tempo, né, de ser feita num dia. O Edu trabalha sozinho, então ele fecha, vai buscar peça, volta, mas é um cara bem bacana. Mandei para ele aqui, falei, ó, tem jeito de fazer? Ele falou, tem, traz aí que a gente vai fazer. Se não tem, ele também fala que não tem como fazer, viu? Isso é que é legal. Valeu, pessoal. O monto já tá aqui, ó, o Edu já daqui a pouquinho vai mexer nela. Valeu? Um abraço.